Sabia que dá pra aproveitar de forma integral vários alimentos sem jogar nada no lixo? Pois é, é o que a gente veio aprender hoje com a professora da Escola de Gastronomia Social que vai explicar pra gente como na prática aproveitar tudo, casca, semente. Tudo bom, Yara? Tudo bem. O aproveitamento integral dos alimentos é uma coisa extremamente possível, né? E deve começar por uma educação em casa. A primeira pergunta é, de fato, eu preciso tirar a casca do meu alimento, né? A casca que contém fibras, né? Que é fonte ali de vitaminas. Então, normalmente, a gente pode aproveitar a casca na maioria das coisas. A gente pode fazer, por exemplo, um bolo de maçã com a casca da maçã e a maçã. A gente pode utilizar em outras situações, em caldos, em fundos, até pra fazer, né? Um tempero que vá promover um sabor maior pra aquela sopa. E como a gente não vai ficar só na teoria, prepara o caderninho aí e a caneta que a Yara vai ensinar agora pra vocês de casa uma receita deliciosa de sopa de abóbora. Inicialmente, a gente higienizou e cortou a abóbora, né? Respeitando sempre o uso da casca, deixando uma parte, porque a casca pode, sim, em algumas preparações, ser integrada aos alimentos. Em outras, a gente pode fazer outro tipo de reaproveitamento. E no caso aqui dessa sopa de abóbora, a gente deixou uma parte das cascas junto da polpa e outra parte nós cortamos em tirinha pra que a gente possa dar na sopa um outro tipo de textura, como se fosse uma espécie de macarrão. Você vai precisar de 1 kg de abóbora de leite com casca e semente, 10 gramas de gengibre ralado, 50 ml de azeite extra virgem, 6 dentes de alho e sal e pimenta do reino a gosto. Primeiro, a Yara refoga o alho e o gengibre. Depois, adiciona os pedaços de abóbora e deixa refogar por mais 2 minutos. Aí, adiciona água fervente até cobrir os alimentos, deixando cozinhar por mais cerca de 20 minutos. Enquanto isso, a gente vai colocar aqui em outra panela apenas água pra que se possa ser feito o cozimento das tirinhas da casca que a gente vai integrar depois que a base da sopa estiver feita. Agora é hora de passar tudo no liquidificador. Coloca o preparo de volta na panela. A textura dele é você quem vai decidir. Eu vou colocar um pouco mais de água porque quero que ele fique um pouco mais fino. Acrescenta mais sal e azeite, junta as tirinhas da casca que já estão cozidas e deixe engrossar no fogo por 5 minutos. A abóbora normalmente tem muita semente, às vezes a gente desperdiça. Então, uma das formas de não desperdiçar e usar ela pra essa sopa é você limpando um pouco a semente, colocando ela no forno com sal e azeite e deixando ela assar até ficar com uma cor assim, um pouco dourada. A sopa de abóbora está prontinha. E o melhor, nada foi parar no lixo.